E aí pessoal do YouTube, beleza? Galera, hoje eu selecionei algumas dúvidas e alguns medos que muitos técnicos iniciantes e técnicos também que já estão na área há bastante tempo me procuram nas redes sociais, aqui no YouTube também e fazem praticamente as mesmas perguntas Então como eu vejo que essas perguntas aqui, eu até coloquei aqui, como eu vejo que essas perguntas são frequentes então eu vou colocar aqui justamente para responder ao máximo de pessoa que eu puder, ok? Então os técnicos iniciantes e técnicos também que trabalham há bastante tempo, tem medos e dúvidas, né? O técnico que trabalha há bastante tempo já, às vezes tem dúvida em relacionado a assuntos na área de manutenção do celular ou tem medo de fazer alguns tipos de reparo Alguns técnicos tem medo de trabalhar com o iPhone, trabalha há muito tempo, né? Na área mas tem medo de trabalhar com o iPhone Tem técnico que trabalha há muito tempo, mas tem medo de fazer uma troca de vidro, né? Aprender a entrar nessa área de troca de vidro também Então tem técnicos que trabalham há bastante tempo, mas tem medo, né? Medo de fazer um reparo numa placa, né? E não dá certo Então a gente vai estar tentando resolver isso aqui nesse vídeo hoje Peço que você deixe seu like, deixe um comentário aí para fortalecer o nosso canal E segue a gente lá no Instagram, que o Instagram da gente está muito legal, beleza? A gente está botando lá nos stories aquelas caixinhas lá de perguntas, né? Onde vocês perguntam e eu respondo Então está muito legal lá no nosso Instagram também, ok? Então segue lá, o link está aqui na descrição desse vídeo Pessoal, eu noto que muita gente, né? Começando dos iniciantes, né? E pessoas até que não trabalham na área têm medo, né? De fazer o primeiro serviço Às vezes o camarada tem todo o arsenal de ferramentas O cara fez um curso Ele está preparado, né? Para prestar serviço para o seu cliente Só que ele tem medo de fazer o seu primeiro serviço e não dá certo Eu vou dizer para vocês Quando eu comecei na área de manutenção do celular Eu trabalhava numa área que não tinha nada a ver A área de alimentação Trabalhava numa fábrica de sorvete, né? E eu saí dessa fábrica, pedi demissão E eu não sabia praticamente nada, né? De eletrônica Eu não sabia nada de manutenção do celular Eu não sabia de nada E aí eu me apaixonei pela área Fui pesquisa, vi muitos vídeos, né? No YouTube, né? Relacionado à área O crescimento dessa área Que a cada dia mais está crescendo Então eu percebi que seria uma boa oportunidade, né? E eu consegui manter ali a minha família Ter mais tranquilidade, liberdade, né? Também trabalhando para mim mesmo E foi isso que eu fiz, né? Optei para trabalhar na área de manutenção do celular E a primeira vez que eu fui fazer um serviço A mão ficou tremendo, né? A mão ficou tremendo Eu senti o estralo da espátula Parecia que eu ia ter um infarto no momento, né? Eu senti, assim, aquele medo Aquela tensão na hora de fazer o serviço Que é complicado para caramba Quem já trabalha na área Sabe como é os primeiros serviços, né? O primeiro mês, o segundo mês Você fazendo É difícil sim Só que eu quero dizer uma coisa para você Se você entrar em qualquer coisa na sua vida Em qualquer área da sua vida Se você entrar Você tem que tentar, cara Você tem que tentar Não adianta você desistir Nos primeiros degraus Eu vi um dia desse aí Eu estava lendo um livro E eu estava vendo uma história Era de um general chinês Eu não lembro o nome dele E toda vez que ele ia para uma guerra Ele mandava fazer uma ponte E quando o exército todo dele passava Para o outro lado Ele mandava destruir a ponte Ou seja, a única opção Daqueles soldados era vencer E esse general Ele venceu muitas batalhas Por conta disso Porque não tinha outra opção Era ou você morria Ou você vencia Então os soldados Ele atingia o psicológico dos soldados A ponto de eles lutarem com toda a força Em algumas ilhas que ele invadiu Na época da dinastia chinesa Ele destruiu os navios Para que os soldados não pudessem recuar Ou seja, só pudessem lutar e vencer E era isso a estratégia dele Na nossa vida, pessoal A gente pode aplicar dessa forma Se você entra num negócio Dê tudo o que você tem Procure o máximo de informações Para que você não erre E se errar Levanta e tenta fazer de novo Você não pode parar Porque é difícil Eu posso tomar um prejuízo Não Tem coisas que fazem parte do jogo Se você perder Num momento do início O que importa é o técnico Que você vai se tornar depois Então você tem que ter Ideia disso aí Isso todo mundo passa no início Você não é o primeiro E você não vai ser o último Todo mundo que está migrando De uma outra área Para essa profissão A não ser aqueles técnicos Que já trabalham com eletrônica Já trabalham montando Desmontando TV Notebook E vai para a área De manutenção do celular Esses caras já tem uma técnica melhor Mas quem está em outra área E realmente quer trabalhar Quer aprender a trabalhar Com manutenção do celular Com certeza vai tomar Os prejuízos no início A mão vai tremer O psicológico vai abater Você vai ter momentos Que você vai querer desistir Muitas vezes a família Vai criticar Amigos vai debochar E isso acontece Isso é normal Em toda a área Que você entrar Só que tem gente Que entra na área De manutenção do celular Faz alguns serviços Acontece de tomar Alguns prejuízos E ele pensar Eu pensei que ia ganhar dinheiro Estou pagando para trabalhar E acaba saindo da área Aí entra na área De refrigeração Acontece a mesma coisa Entra em outra área Acontece a mesma coisa Vai para qualquer área Acontece a mesma coisa Ou seja Ele não vai se especializar Em nada E vai ser aquele cara Que sempre vai tentar Alguma coisa E não vai conseguir terminar Porque existe uma diferença Entre o covarde O corajoso E o medroso O covarde O cara que ele tem coragem Ele não quer dizer Que ele não tem medo Quer dizer que ele está Indo com medo mesmo Ele está com medo Mas ele está indo com medo E o covarde É aquele que tem medo E recua Então você não é um covarde Você não é um covarde Com certeza você não é Você é aquele cara Que vai para cima Então é isso aí pessoal Essa é a primeira pergunta Deu 6 minutos de vídeo Vamos tentar resumir Esse negócio aqui Um outro medo De não dar certo Que tem muita gente Que tem medo De não dar certo De montar uma assistência Tomar vários prejuízos Investir Um dinheiro Que às vezes não tem condições De investir E de repente Dá errado E ele tem que voltar Para uma outra área E aí vai perder tempo E é como estou dizendo Todo empreendedor Não é porque a gente É técnico Que a gente não é empreendedor Se você está montando Uma loja para você Quer que seja Qualquer negócio Você acaba sendo Um empreendedor também Então se você é um empreendedor E você não assume risco Jamais você vai ser Um empreendedor De sucesso Você tem que assumir risco Isso faz parte do jogo também Então não fique com aquele negocinho De ah não vou fazer isso Porque vai acontecer isso Cara Se você fazer isso Jamais 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 Você vai ter nada Na sua vida Se toda vez você se acovardar E sentir medo E não progredir Não tentar passar Por aquele estágio ali Cara você vai desistir E vai sempre estar Montando coisas Ou tentando montar coisas E a guerra psicológica Que é a maior guerra Na nossa mente Às vezes a gente pensa Que tem alguém falando Ou que as pessoas vão falar Isso aqui do outro Mas cada uma pessoa Está preocupada Com sua própria vida Ninguém está nem aí Para o que você está fazendo Às vezes você coloca isso Na cabeça Que as pessoas vão falar Que vão criticar Mas é só você mesmo Que tem uma guerra Na sua cabeça A luta travada Entre você e você mesmo E você precisa vencer Assumir esse risco E botar as coisas Para funcionar Outra coisa aqui É quebrar aparelho Que está no mesmo tema Do prejuízo Que a gente já falou aqui Da família questionar Que com certeza vai Eu fui muito questionado Quando eu saí do emprego Com carteira assinada Com tudo certinho ali Para montar um negócio Que nem sabia Se ia dar certo Pedir demissão Perdi todos os meus direitos Então hoje aqui Graças a Deus Eu dei tapa aí Na cara de muita gente Sem mão Graças a Deus Eu consigo Consigo hoje Estar me mantendo Através da assistência técnica Ganhando bem mais Do que quando eu Trabalhava Na fábrica de sorvete Vamos lá Hoje eu seria ainda Um sorveteiro Não teria carreira nenhuma Continuaria ali Naquela empresa Com certeza ganhando O mesmo valor Ou até mesmo Demitido Por conta dessa Situação que está aí O país E é isso que acontece E aqui eu estou trabalhando Serviço não falta Pandemia Ou sem Nada disso aí Acontece De chegar aparelho Sempre Então vamos embora Outra coisa pessoal É as dúvidas Vamos falar sobre dúvidas Agora Que tem muitos Iniciantes E técnicos Principalmente Essas dúvidas Não são nem dos iniciantes Os iniciantes Tem mais medo Quem tem dúvida É quem já está na área Então são pessoas Que já trabalham na área Tem pessoas aí Que tem dúvidas Sobre esquema elétrico Aí me perguntam Cara Quando é que você vai fazer O seu curso aí De esquema elétrico Para a gente Estar adquirindo Como é que é isso aí É um processo muito grande Pessoal Fazer um curso Não é uma coisa fácil não Você tem que ter Pagar para a plataforma Você tem que ter Uns equipamentos De Que sejam Equipamentos bons Para fazer gravação Então quem sabe No ano que vem A gente está gravando Algum Fazendo algum conteúdo Mas não é fácil Então assim Tem muita gente Quem pergunta Ah eu estou com dúvida Em determinado assunto De esquema elétrico Cara é o seguinte Esquema elétrico É como eletrônica Você nunca vai saber Tudo A não ser que você Faça uma Sei lá Uma faculdade aí Para Engenharia de De É Para ser engenheiro Eletrônico né Alguma coisa desse gênero Mas você não vai saber Tudo cara Você não vai saber Tudo Eletrônica Até quem trabalha Com engenharia Eletrônica Ele não sabe tudo Ele aprende Todo dia Coisas novas Os próprios cientistas Ele descobre uma coisa Hoje Amanhã Ele aprende outra coisa Então Essas dúvidas aí São justamente Coisas que A sua mente Vai criar Em várias situações Que é para você Buscar coisas Que você não sabe Você vai ter dúvida Ali pronto A dúvida Vai ser uma oportunidade De você aprender E deixar claro Aquele determinado assunto Que você não está entendendo Então você deve fazer Uma pesquisa Ou se você tem um curso Está fazendo um curso Vai lá no seu professor Tenta tirar dúvida com ele Né Se seu professor Souber Ele com certeza Vai estar te respondendo Vai estar tirando Essa dúvida para você Então é normal Que todo mundo Tenha dúvidas De esquema elétrico Né A gente tenta Destrinchar algumas coisas A gente tenta Passar o máximo De informação De colher o máximo De informação Para aplicar Na hora de um serviço Mas uma hora ou outra Você vai se esbarrar Numa malha Né Uma malha de comunicação Um componente Que você nunca viu E você vai ter dúvida Né De esplanar Aquele setor Então por isso Que é bom Você estudar Análise de circuitos elétricos É importantíssimo Você sempre estudar isso Esquema elétrico Ele vai te dar Condições De você fazer Muitos serviços Avançados Mas você precisa estudar E tem gente Que tem dúvida Mas não estuda Então tem que estudar Não existe Não tem condições De você Aprender Nada Se você não estuda A dúvida vai vir Você vai pesquisar Um vídeo você não vai encontrar Procura no outro vídeo Se está com dúvida Procura fazer um curso Especializado Naquela área Para que você aprenda melhor Nesse caso Você quer fazer troca de vidro Procura um curso De troca de vidro Na sua cidade presencial Ou então Algum curso online Que existe na internet Vários cursos online Agora também De troca de vidro E assim por diante Pessoal Tem que procurar Informação Quanto mais informação Mais Mais conceituado Você vai ficar E com certeza Você vai resolver Muito mais problemas Com certeza Vai ganhar mais também Com isso Então assim Outra dúvida É orçamento Muita gente tem dúvidas Na hora de passar Orçamento Pessoal Orçamento É o seguinte Eu não posso me basear Na assistência A B, C, D Não Eu tenho que criar O meu próprio O meu próprio orçamento Por exemplo Tem pessoas Que tem uma loja Que paga um custo De 200 reais No aluguel De uma loja Então ele vai cobrar Mais barato Ele pode também Cobrar mais caro Mas então Ele tem um custo menor Ele não investiu Muito em ferramenta Ele nunca fez curso Então ele vai começar A cobrar barato ali Porque as vezes Ele está até tentando Sobreviver Ele não está levando A área séria Então tem outro cara Ali na frente Que estruturou a loja Paga aí em torno De mil reais De aluguel Os equipamentos Do cara Tudo de ponto Então esse cara Vai cobrar mais caro Então você tem que ver A situação que você está Do seu investimento Para onde você quer ir Aonde você quer chegar Se você quer ser conhecido Como técnico barateiro Ou como técnico Que cobra mais caro Mas faz o serviço correto Então você tem que saber Para onde Para onde você quer ir Existem bairros Que você tem que É praticamente Obrigado você cobrar Mais barato Existem lugares Que você pode Cobrar mais caro Então assim Muda muito Varia muito De lugar para lugar Tem que entender Tem que entender a sua persona Os seus clientes O avatar As pessoas que chegam Até você Para Para estar fazendo Serviço com você São pessoas que Têm uma condição melhor Os aparelhos Que levam Até você Então tem que fazer Um mulambo Uma peça Trazer para mim E eu cobro Em torno de 150 a 200 reais Para colocar E ele vai embora E eu não estou dando garantia nenhuma Porque eu não comprei A tela Não foi eu que coloquei O cliente trouxe E apenas eu fiz A aplicação da tela Então Eu não sou obrigado A dar garantia Para uma tela Que o cliente comprou Em outro lugar Eu só posso dar garantia Eu sou obrigado A dar garantia Quando o cliente Compra a tela Comigo Ou seja Ele me passa O dinheiro Ele paga O valor Que eu cobrei Eu compro a peça E coloco Então eu tenho que dar Uma garantia Mas assim Se o cliente comprar a peça E trazer para mim Para eu colocar para ele Então eu posso cobrar Um valor mais em conta E posso também A garantia Fica com ele Com ele E com a loja Que ele comprou Beleza galera Outra coisa pessoal Equipamentos E ferramentas Muita gente não sabe Quando está iniciando Não sabe Se vai comprar Ferramenta A B C Se é preciso Comprar um microscópio Trinocular Binocular USB Aí fica naquele negócio Ah eu preciso Comprar uma separadora De LCD Será que dá Para eu trabalhar Com uma estação De retrabalho Para tirar as telas O que é que eu vou fazer E tal Então assim Tudo é questão de pesquisa Essas dúvidas São frequentes Até hoje eu tenho Às vezes eu quero comprar Uma ferramenta Eu digo Não eu estou precisando De uma outra coisa Eu ia comprar um microscópio Agora Estou precisando De um equipamento De solda Estação de retrabalho Melhor Um ferro de solda Uma estação de solda Melhor Para fazer os trabalhos Então assim Você tem que analisar Como é que está A sua bancada O que você precisa Faz uma pesquisa Na internet Também Nos canais de youtube Para que você Consiga tirar Essas dúvidas Isso aí É normal que aconteça Você ter dúvidas Relacionadas A ferramentas Às vezes eu quero Comprar uma pinça E às vezes Eu compro Eu verifico Aqui A pinça está um valor Eu vou num site Está em outro E às vezes Aí eu Quero comprar Uma pinça De uma marca Depois me dá vontade De comprar Isso aí acontece É normal que aconteça É vamos lá Uma outra coisa É curso presencial Ou curso online Essa daí Cara Essa daí É a que mais me perguntam Praticamente todos os dias Tem pelo menos Umas três ou quatro Perguntas Dessas aí Lá no instagram Ou no whatsapp Pessoal me perguntando Vê só galera Curso presencial Ele é mais caro E ele O tempo de estudo Que você tem nele É menor Beleza Tem cursos aí Que você paga Dois mil e quinhentos Três mil Quatro mil Tem curso até De cinco mil reais Cursos mais avançados aí Que são cinco dias Só de curso Então pra você Fazer um curso presencial Você tem que ter noção De algumas coisas Não adianta você Fazer um curso presencial Se você Não sabe de nada Você vai Pro curso Fazer o curso Você vai aprender Coisas básicas 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 Troca de conector Botão E mesmo assim Você ainda não vai Sabe pronto Então assim O que eu recomendo Pra um técnico Que tá iniciando Ele fazer um curso Online Procura aí O professor Que você Mais tem Uma conexão Que você vê Que dá pra você aprender Um curso que seja Do básico Ao avançado Com várias aulas Que esteja Um conteúdo Legal Um conteúdo extenso Pra você aprender Que você Que você pode estudar Vai aprender Vai aprender Eletrônica Vai aprender A trocar Componente Vai conhecer Os componentes Como se teste Os componentes E quando você Vai pra um curso Presencial Você às vezes Chega lá no curso E você não vai Aprender como testar O componente Você já vai chegar lá E você tem que saber Alguma coisa E como você Às vezes não sabe Você fica voando E o curso passa E você não aprende nada Então assim Tem curso presencial Pra iniciantes Que ensina Eletrônica Ensina isso aqui Isso aqui E o outro Só que Você só vai aprender Aquilo ali Naqueles dias de curso Depois você volta Pra casa E acabou Já o curso online Ele tem um período De três meses Em algum curso No caso do curso Do professor André Sisp Que eu estou até Junto com o professor A gente está elaborando A nova apostila Do curso Vai estar saindo Daqui Pro final Acho que desse mês Agora de dezembro Já está saindo A nova apostila Inclusive Ele nos convidou Também pra gente Colocar conteúdo Nessa apostila Então está muito bom Muito boa Pra quem realmente Quer aprender Quer iniciante Ou então Quem não trabalha Na área E quer estudar Fazer um curso Completo Desde o básico Avançado O curso do professor Sisp Ele é o mais completo Não é porque Eu conheço O professor André Sisp Não é porque Eu estou elaborando A apostila Do curso É porque realmente É o mais completo É o mais completo Tem mais professores Pra te dar Um suporte Tem muito mais conteúdo É vitalício Ou seja Você compra uma vez Você paga uma vez Tem pro resto da vida Toda vez que atualiza O curso Você é atualizado Na plataforma Então assim Pra mim Hoje é o curso Mais completo Que tem Existem vários outros Aqui Também Online No Brasil Mas Com a estrutura Que tem O curso Manutenção de celular 4.0 Eu acredito Eu acredito Que até agora Eu não vi Então se você quiser Conhecer o curso O link está aqui Na descrição do vídeo Beleza Uma outra coisa Pessoal É CNPJ CNPJ É isso aqui Eu tenho aqui O CNPJ Da empresa CNPJ aqui E O CNPJ Ele Te dá Um avará De funcionamento Você está Praticamente Dentro da lei Caso houver Alguma coisa Você tem O CNPJ Da empresa Você pode Comprar Pelo CNPJ Você pode Fazer empréstimo Pelo CNPJ Então quando Você tem Um CNPJ Você tem Mais credibilidade Na praça Você é visto Como um empresário Um micro empresário Você pode Fazer um CNPJ Pelo simples nacional Que ele é bem mais caro Para você fazer Você precisa de contador Esse tipo de coisa Ou você pode Fazer um CNPJ MEI Que é o meu caso Micro empreendedor Individual Você pode Colocar até uma pessoa Assinar a carteira Daquela pessoa E você vai estar Dentro da lei Você vai estar Conforme o estado Pede para que você Faça Então Você pagando Vai pagar um valor Dependendo do qual Plano você queira Você pode pagar De 60 reais Se você quiser pagar Duas mensalidades Por mês Você paga isso Em torno de 120 Para caso Um dia Caso você queira Se aposentar Então assim Você paga Se caso tiver Acidentado Alguma coisa Você também Pode dar entrada No INSS Então você fica Mais protegido Beleza Tem muita gente Que acha que Para abrir uma assistência técnica Tem que ter o CNPJ Você pode abrir Sem o CNPJ Ok Você pode abrir Sem o CNPJ Normalmente Até hoje Graças a Deus Assim Não tem esse problema Não Se você quer abrir Uma assistência Quer prestar serviço De assistência técnica Você não precisa ter Um certificado Nem você precisa Ter o CNPJ Não precisa Você pode trabalhar E a polícia Não vai fechar O teu estabelecimento Estabelecimento Não Porém galera Quando você tem o CNPJ Quando você tem Um certificado De algum curso Você fica mais Você fica Mais bem visto Pelo cliente Pela sociedade Pelo estado Então assim É importante sim Que você regularize A parte aí Burocrática Da sua empresa Da sua assistência técnica Que é a sua empresa Então Se você quer Fazer um Criar um CNPJ Você pode criar um MEI Você é Sozinho mesmo Você entra no site Do Simples Nacional Do governo E você pode criar ali E já automaticamente Baixar O DAS Que é um documento Para você pagar Você pode baixar O boleto E pagar Na sua casa Através de algum aplicativo De banco Ou então Na casa lotérica Mas não é obrigatório Beleza? Tem muita gente que pergunta Ó Tem que ter um CNPJ Não é obrigatório Então é isso aí pessoal Desde já Acredito né Que Esse vídeo Possa ter ajudado vocês Se ajudou Se não ajudou Mas deixa teu like aí Né Que até um dia desse Eu tava pensando aqui Cara Eu tava querendo Tanta coisa Pra fazer E Já tava agoniado já Porque não tava conseguindo Gravar vídeo né E as vezes A gente não tem tempo De passar um conteúdo Legal Por conta do trabalho Por conta da correria Do dia a dia Né E eu tava pensando Até de Excluir o canal né Mas aí tem tanta gente Cara Que nos fortalece Nos dá um like aí Nos ajuda aí né Porque se Se vocês acham aí Que Que desse canal A gente ganha muito dinheiro Vocês estão enganados pessoal Ora A gente passa aqui Vamos supor Uns quatro meses aí Três meses Quatro meses Pra O canal atingir Cem dólar Cem dólar Quinhentos reais Imagina quatro meses Pra você As